Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2024, o último dia do mês. Momento de dizer tchau pra Juli, bem-vindo a agosto, mas não sem antes mais uma edição do Bem Viver, que tá chegando por aqui, uma produção do Brasil de fato. Você bem sabe, na nossa prosa a gente põe em debate todos os assuntos fundamentais pra pensar uma sociedade mais justa e igualitária pra todo mundo, por isso nosso foco por aqui é falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, sem deixar de lado todos os assuntos importantes do noticiário diário, a gente fala, sim, sobre política, economia e também sobre política internacional, seguimos atualizando sobre a situação, sobre as eleições da Venezuela. Mas antes de te me apresentar, meu nome é Lucas Weber, eu sigo contigo na próxima uma hora, não sem antes saber os destaques do programa de hoje. Os rappers Gog e El Nino lançam uma parceria inédita hoje, a gente conversou com os dois e vamos conferir um novo trabalho deles em primeira mão, chamado Sankofa. Pesquisadores cearenses analisam como o debate de gênero e raça vão afetar as eleições municipais deste ano. Eleições na Venezuela, seguimos atualizando a repercussão da vitória de Nicolás Maduro. Mostra de cinema negro de Londrina recebe inscrições. Municipalização dos hospitais federais do Rio de Janeiro é debate no Bem Viver de hoje. Bom, esses são alguns destaques, mas tem muita coisa pra gente falar, bora lá que o tempo urge! Andei, andei, até chegar aqui, vai sem início, eu sei que o lugar de onde eu vim. Não se entende a flecha quando não se entende o vento, vida é questão de momento e eternidade é o agora. E o Bem Viver de hoje, gente, tá pesado, tá pesado demais. A gente tem simplesmente a honra, o prazer de receber dois grandes nomes do rap nacional. Tô falando de Thiago Oninho e Gog, também o Encontro de Gerações, os dois que estão juntos agora lançando justamente nessa quarta-feira um EP novo, uma parceria inédita dos dois. Sankofa é o nome desse trabalho, a gente até acabou de escutar um trechinho. Vamos voltar a ouvir esse EP que conta com a participação de Renato Matos, Monique Brito e também o deputado estadual no Paraná, Renato Freitas, uma grande liderança aí pelo Partido dos Trabalhadores, vem fazendo muitas falas contundentes, importantes e tá aparecendo agora aí também, primeiro deixa eu apresentar os dois. Gog, que alegria imensa falar contigo, amigo, você já apareceu aqui outras vezes no Brasil de fato, mas é a primeira vez que eu tô falando contigo, muito obrigado por separar um tempinho pra falar com a gente, viu, amigo? Salve, irmão, salve a todos aí, todas, todos. É muito bom estar aqui no Brasil de fato, é uma casa nossa. Nossa, a gente fica muito feliz, tanto eu como o Thiago, como todos os participantes desse arrebento, por estar lado a lado com essa grande parceria que é o Brasil de fato. Então, muito obrigado e a gente vai trocar uma ideia, porque a ideia é o que liga. É isso, a ideia é o que liga, a satisfação é nossa, a casa é nossa, obrigado por se sentir em casa, é isso que a gente tenta fazer com que aconteça de fato, então é uma alegria imensa saber que tá acontecendo-se de verdade. E Thiago Oninho, também, primeira vez que eu tô falando contigo, uma alegria imensa, já acompanhei o teu trabalho de outras vezes, tô empolgadíssimo com esse Sankofa aí que tu tá lançando, né, propondo essa parceria. Então, obrigado também por separar um tempinho pra falar com a gente, viu, amigo? Eu que agradeço, oportunidade maravilhosa de estar trocando essa ideia aí. Primeira vez que a gente tá junto aqui, mas eu tô me sentindo muito bem recebido e chegando na casa que um amigo já esteve, então se o Gorg passou por aqui antes e foi bem recebido, então é uma casa que com certeza a gente já chega tendo um carinho já. Pronto, pronto, estabelecido aí todos os convites aí, portas sempre abertas e escancaradas pra vocês dois, a gente quer vocês sempre presentes com a gente, pra justamente isso, né, dialogar, dialogar com o povo, trazer essas ideias tão importantes que vocês manifestam por meio da arte, da música, mas é que o povo tá querendo ouvir, querendo refletir, então a gente tenta só fazer essa ponte aí, essa comunicação sempre fortalecida. Gente, eu vou fazer aqui uma pergunta e vocês fiquem bem abertos pra ir respondendo, se complementando, puxando a fala, assim, eu acho que é por aí que a gente vai, eu acho que ia ser bacana começar justamente por esse nome, que é super forte, super importante, é atual e ao mesmo tempo ancestral. Eu acho que Sankofa é justamente, acaba sendo até uma metalinguagem, né, porque Sankofa é justamente, vocês abrem o OEP trazendo essa explicação, que é até uma fala do deputado, do Renato Freitas, falando que esse olhar pra trás, pra caminhar pra frente, então me parece que trazer o nome Sankofa nesse momento, acaba dialogando nesse sentido, acaba sendo uma metalinguagem, né, de você trazer uma palavra que ela acaba explicitando justamente o que o momento exige. Mas explica um pouquinho qual que foi essa decisão de trazer Sankofa nesse momento pra demarcar essa parceria tão bacana, tão bonita que vocês estão proporcionando. Massa. Pô, a ideia do nome do Sankofa, ele partiu muito do lugar dessa discussão do tempo, né, que vem, assim, você vem bem colocando isso, pautando isso agora, o tempo ele corre pra frente, ele corre pra trás, ele faz os dois movimentos ao mesmo tempo, como é que o tempo existe mesmo, e isso acabou puxando muito nos contatos que eu e o GOG, a gente tem, as trocas de ideia que a gente tem, porque eu acho que o primeiro ponto que chamaria atenção num trabalho que tem eu e o GOG seriam as questões geracionais, de serem duas gerações do rap. E eu acho que nesse contato nosso, isso talvez nem seja o mais importante no sentido de idade, quem veio antes ou quem veio depois. Às vezes eu penso muito que o GOG, ele é... ele só é jovem há mais tempo do que eu, e em muitos momentos eu sou velho há mais tempo do que o GOG, porque várias coisas que se condicionam a dizer que seriam coisas características da juventude são coisas que o GOG me traz nas nossas conversas e me rejuvenesce, ao invés de me colocar às vezes num lugar de mais experiência, ele me passa fome, vontade, empolgação, essa coisa de se jogar no mundo e estar aberto para as experiências que o mundo proporciona. Então, é alguém que me empurra pra frente, que me coloca pra frente, mais do que me dá sínteses do passado. Então a ideia de Sankofa veio muito nesse lugar, dos cortes de tempo, o que veio antes, o que veio depois. Sankofa é só olhar pra trás mesmo? Mas se o futuro é ancestral, será que o futuro não é o passado, o passado não é o futuro? A gente não define, não dá uma resposta taxativa, mas a gente deixa essa reflexão no ar, e eu acho que as pessoas vão encontrar um pouco disso, dessas transições, desses movimentos, nas músicas. Sempre que eu proponho trabalhos, eu proponho muito ali também, pautado nas coisas do culto aos orixás, nessa relação com o tempo, então fala muito sobre essa energia de Exu também, que jogou a pedra hoje, acertou o pássaro ontem, como é que se dá. Então a gente coloca essa reflexão enquanto há tempo, enquanto jovialidades, experiências num sentido não retilíneo. Então acho que Sankofa vem nesse trabalho, principalmente nessa perspectiva. Ouvindo o Thiago se expressar, eu fico pensando assim, o tanto que eu esperei o Thiago chegar. É porque eu já vejo essa cena geracional como algo também definidor, primeiramente de aceitar o convite do Thiago, porque é uma responsabilidade com um tema desse. Quando o Thiago manda o beat ali, a base, quando ele manda a ideia, eu falo, pô, esse moleque tem pós-graduado. E em rua, né? Em africanidade, em essência. Isso nos alegra muito porque parece, Thiago, que foi perdido um elo, sabe? Alguns elos foram perdidos do que o hip-hop traz, e a cultura negra traz como edificante. Tem uma frase que é muito impactante, que é não desviar na reta do fim das vozes do início. Eu acho que esse caminho retilíneo que o Thiago El Ninho traz, no seu argumento, foi algo que me convidou de verdade. E as coisas foram acontecendo, né? Porque eu, quando... Eu tenho até que brincar com isso. Quem convidou o Renato Matos fui eu. Seu o Thiago saber. E quando o Thiago... Mano, esse é o Renato Matos, mano. E aí foi a emoção que ele vai contar pra vocês agora, aí também ao vivão. Então tudo isso veio somar. E quando ele me traz uma proposta de continuidade, de tempo, né? Veio assim, abarcar mais ainda deu mais consistência pro que a gente trazia como argumento. Então eu tô muito feliz, me sinto renovado, me sinto um moleque perto do Thiago, me sinto um coroa também perto do Thiago, mas eu me sinto, mais do que isso, eu me sinto satisfeito de saber que valeu a pena. E tá valendo. Tá super valendo, né? Senkofa tá rodando aí por todas as plataformas, vale muito a pena todo mundo conferir, escutar de ponta a ponta, porque acaba também sendo, de certa forma, um filme sonoro, né? Quem puder ter essa oportunidade de ouvir, de ponta a ponta, ali com os fones, ali vai perceber que tem toda uma construção de narrativa que vai acontecendo por meio de alguns interludes, com a participação justamente desses nomes aí do próprio deputado. Até então, queria ouvir agora, vamos aproveitar que eu citei aqui o deputado Renato Freitas, pra ouvir de onde que veio essa ideia, de onde que veio esse convite. Enfim, eu já comentei que ele tem despontado aí na cena política como um importante nome, justamente também vindo da base do hip-hop, mas a gente tem vários nomes, várias personalidades no meio da política, super importantes. Então, queria ver um pouquinho quais foram os critérios pra você trazerem, qual que foi a inquietação que vocês entenderam que ia ser importante ele estar nesse trabalho, fazendo justamente essas pontes, ligando um pouquinho de umas músicas, abrindo e fechando o trabalho. Cara, isso tudo aí foi uma maluquice, assim, uma doideira. E esse trabalho, ele foi pautado por uma naturalidade muito bonita, porque às vezes as pessoas pensam um projeto, eu acho que tem pouco projeto colaborativo também, entre artistas de gerações diferentes, artistas que estão mais bem posicionados de mercado e artistas que não estão tão bem posicionados, e nessa coisa dessas convenções, acaba se perdendo muita espontaneidade. Então, quando eu e o Gorg, a gente se conheceu durante a pandemia, participando de uma live, que terceiros acharam que era interessante colocar Tiago Alninho e Gorg na mesma live, e realmente acertaram, porque dali surgiu uma amizade, surgiu uma troca de ideia frequente, sobre outras coisas, que depois virou fazer música, começou com uma música, depois de uma música, ficou parecendo que era pouco, talvez precisasse de mais músicas para conseguir ter um retrato dessa amizade que nasceu ali, dessas trocas de ideia, que são ligações de 10 minutos, de 15 minutos, que pretendem ser de 10, 15 minutos, mas que às vezes duram uma hora e meia, chega a bater duas horas ali de bate-papo. E numa dessas, eu mandei a base para a Gorg, e Gorg estava no estúdio, e aí apareceu lá Renato Matos. Gorg no susto ali, falou, Renato, pô, massa, essa música, eu estou gravando uma música que inclusive combina com a sua voz, grava aí essa voz. E aí, o cara gravou a voz lá com o Gorg, Gorg atrevidamente chamou o cara, não me falou nada, essa coisa de, está vendo a coisa de final aí, na monecagem ali, chamou o Renato Matos para brincadeira, Renato aceitou brincar, e aí o Gorg vai e me manda a voz do Renato Matos, meio que sem avisar, dando só um toque, eu gravei um amigo aqui, mas sem falar quem era. Só tem que o Gorg não tinha ideia de que eu já conhecia o Renato Matos, e que eu era extremamente fã do Renato Matos, e que eu estava há anos correndo atrás do Renato Matos, tentando ter algum contato com ele. E a voz do Renato Matos, eu não ouço aquilo do nada, o meu olho encheu de lágrima, e eu sou muito conectado com a espiritualidade, com a questão dos orixás, eu falei, mano, isso só pode ser Exu, só pode ser orixá, tá maluco, o Gorg foi brincar e me deu um presentão de vida, assim, realizou um sonho meu sem saber. E aí, logo depois, acontece isso de novo, eu vou ligar para o Gorg para falar de uma ideia, e o Gorg me devolve o telefone do Renato Freitas, e eu vou falar com o Renato Freitas, no mesmo momento que eu tenho que falar com o Renato Matos, e eu embolo as conversas, quando eu vejo, eu estou falando com o Renato Freitas, que já é meu amigo também, eu já conhecia o Renato Freitas, e aí, numa coincidência do Gorg propor ali, a gente convidou um outro amigo, chamou para estar junto, outro amigo que já estava na nossa caminhada há dois anos, e que a gente não sabia que se conectava com o outro também. Então, acaba entrando o Renato Freitas nesse mini EP, a gente não dá para entender muito se é um EP, se é singles, é um formato pequenininho, mas ao mesmo tempo é completo, por causa da narrativa que se forma, então tem, não tem muito uma dobertatura definida se são singles, ou se é um mini EP, se é um EP, que traz essas figuras importantes. E o Renato Freitas, ele tem um negócio que eu acho que ele liga a mim e ao Gorg, porque ele tem características dos dois, o Gorg, ele tem um outro tipo de agressividade, um outro lugar, uma elegância a mais para chegar ali, e eu às vezes sou mais estouradão, mais verborrágico, a obra do Gorg não tem palavrões, tem uma poesia, são coisas que se fosse o Chico Buarque que tivesse escrito, as pessoas iam estar falando, nossa, foi o Chico Buarque, estariam maravilhadas em falar, mas como é um preto periférico lá de Brasília, talvez as pessoas não vão colocar e entender toda a sofisticação que tem ali, e celebrar da forma que deveria ser celebrada. E ao mesmo tempo, a minha obra, eu xingo, eu falo palavrão, eu sou agressivo, passo do ponto em alguns momentos, então o Renato Matos tem essas duas coisas, ele sabe transitar entre uma agressividade e uma fala macia, mas perigosa demais. Então, eu acho que essa cita, o Gorg com certeza vai ter mais coisa para falar sobre, mas eu acho que surge daí, surge do acaso que a gente discute se acaso na medida de que tem tanta unidade, tem tanta coesão, são elementos necessários para fazer um tipo de alimento específico para a alma de quem luta ali, para quem tem vontade de contestar, para quem tem vontade de se posicionar, e que vai acontecendo de uma forma muito natural, mas já é um trabalho que particularmente eu estou muito orgulhoso. Tem que estar mesmo, foi realmente um encontro, então só para as pessoas que estão nos acompanhando ninguém se confundir, ninguém trocar as bolas aqui, a gente está falando então do Renato Matos, que é artista plástico, cantor, multiartista, foi convidado então pelo Gorg, mas também já tinha essa parceria com o Thiago e também tem o Renato Freitas, ele que é deputado estadual pelo Paraná também, tem uma ligação com o Hip Hop também, é cantor, artista, mas enfim, tem se dedicado especialmente à política e além dos dois tem aí a cantora baiana, Monique Brito, todo mundo junto, nesse EP Sankofa, que também pode ser lido como um single, como o Thiago estava explicando para a gente, Thiago Ninho e Gorg, os dois protagonistas desse trabalho maravilhoso que está rodando aí agora nas plataformas. Gente, a nossa conversa está chegando ao fim, eu estou empolgado com esse encontro que vocês estão proporcionando, explicando, das maneiras que aconteceu, seja pelas ironias, mas também pelas influências dos orixás para eles acontecerem, mas eu queria falar só um pouquinho individualmente agora sobre a carreira de vocês dois, aproveitar a oportunidade, começar contigo, Gorg, que eu queria te ouvir um pouquinho sobre esses teus onze trabalhos já lançados, já são quase, são décadas de dedicação aí para a cena do rap, aí discutindo há muito tempo, fazendo escola, liderando muitos movimentos, e tudo isso na capital federal, em Brasília, que é um local que concentra muito o poder naturalmente, e eu fico pensando o quanto isso influencia no teu trabalho, seja, por exemplo, há dois, três anos atrás, Brasília era dominada pelo bolsonarismo, estava lá Jair Bolsonaro por quatro anos, aí de repente, de um ano para outro, entra o presidente Lula completamente oposto em diversas ideias, e eu fico imaginando o quanto isso influencia ou não influencia, o quanto vocês, dentro do movimento rap, às vezes se sentem alheios a todos esses debates que acontecem ali dentro dessa cúpula de poder, e fico pensando o quanto que as tuas manifestações acabam dialogando com isso, ou acabam tentando se distanciar disso. Queria te ouvir um pouquinho ao longo de todo esse teu trabalho que você tem, como que você lida com essas instâncias de poder tão fortes que ao mesmo tempo não necessariamente dialogam com a população que está em volta da cidade. Sim, muito importante a gente tratar esse assunto, porque existem inclusive lhadas políticas também, então, a todo momento nós estamos à mercê dessas, desses debates, dessas questões. Brasília é uma cidade criada para não ter tensão social, as periferias de Brasília elas são afastadas do centro, mas elas são afastadas delas também, então, quem chora na Ceilândia não é ouvido no recanto das Emas nem lá em Panaltina, são cidades separadas por quase 50 quilômetros, né, e isso tem muito a dizer, não vai haver, ao meu entender, uma queda de Brasília, como houve uma queda da Bastília, porque, estrategicamente, está tudo muito longe, eles nos abatem muito. Nós temos, por outro lado aqui, a maior renda per capita do país, mas também a maior diferença de IDH também. Quem mora no Lago Sul, ele está com 96% à frente de quem está morando, por exemplo, no Santa Luzia ou então no Sol Nascente. E Brasília são essas contradições, são esses tempos no mesmo tempo, né, sabe, então tudo, é tudo isso que a gente traduz em dia a dia para trazer, para mostrar a Sankofa. Estão acontecendo aos nossos olhos, mas também acontecem a partir do momento que a gente entende como leitura que nós não somos mais só quadros na parede. O movimento negro, a negritude, nós não somos só mais dandaras, zumbis, acotirenes e outros mestres como Luiz Gama, mas nós somos Tiago Eoninho, nós somos GOG, nós somos Mano Brown, nós somos ex-câmbio negro, então os nossos quadros hoje são perambulantes. E aí vem a responsabilidade de um trabalho do quilate do trabalho de Tiago Eoninho, é trazer a tradução em dia a dia, apertar a tecla SAP e ser a 10639 ambulante, independente do que a política formal faz. Então, eu vou, você vai, se o estudo é o escudo, então, é tudo o estudo. E é a nossa, é a nossa letra, é a nossa ideia, é a nossa preocupação. Eu, eu há muito tempo não me defino como rapper, eu sou pescador de gente que lançou, né, 11 trabalhos solos, mais de 300 músicas, então na tentativa de trazer mais gente, eu vou pegar no pé do Tiago um pouquinho, Tiago, sou mais perigoso das letras que você, mano, porque os caras acreditam em mim, entendeu, e pensam assim, pô, esse coroa aí, esse cara, ele tá, pô, não tem palavrão, não tem palavrão, daqui a pouco você roubou a mente dos caras, então eu sou, eu sou perigoso, Tiago. É, o poeta do rap nacional, o mais perigoso de todos, sem dúvida alguma. Tiago, agora pra fechar contigo, enfim, também acho que tu tá querendo responder essa provocação do GOG, né, não é que recebe uma desse nível, mas só pra fechar, o nosso tempo já basicamente se esgotou, mas eu só queria te ouvir uma palavrinha sobre ser também pedagogo e também educador popular, além de rapper, você também tem essas duas frentes e que eu tenho certeza que dialogam de várias maneiras, mas eu queria te ouvir de como que você vê os pontos de intersecção e ao mesmo tempo os pontos que se distanciam, né, porque claro que tem qualidades que o rap proporciona e outras que o fato de ser professor, pedagogo também proporciona e não necessariamente se encontram, então eu queria te ouvir um pouquinho de como que tu caminha nesses dilemas, unindo, mas ao mesmo tempo respeitando cada uma dessas áreas que tu atua. Massa, massa. Às vezes as pessoas se convencem de que ser hip hop é só praticar um dos quatro elementos, mas ou só fazer rap, ou só ser DJ, ou só dançar, e é mais que isso, o hip hop ele é quase como se fosse uma cultura, um estilo de vida, mas também um espírito ali, são uma série de valores que você traz para o seu dia a dia e caminha com ele independente do que você faça. então a minha ideia eu entendo que praticar ou fazer artístico além de ser uma profissão ele pode ser também algo que você faz para potencializar outros tipos de atividade que você tem e no meu caso mais do que qualquer coisa eu sou um educador eu me defino como um educador que tem a música como difusor em ideias e a produção como captador em recursos então fazer música para mim é só uma extensão do que eu estou fazendo dentro de uma escola dentro do que eu estou fazendo no espaço de educação escolar ou não escolar cada vez que eu lanço um trabalho cada vez que eu lanço uma música um EP eu tento fazer disso uma extensão de algum projeto escolar que vá para dentro de algum espaço e eu fale e destrincha a temática daquilo junto com os alunos junto com os outros educadores que estão lá então para mim são coisas que não se separam em momento algum assim como o GOG se define como um pescador de gente ou pescador de pessoas isso vai acontecer ele está fazendo rap ou não o tempo todo ali na encostada de ombro ali da pessoa que você encosta porque vai tomar um café de manhã cedo e você encontra um irmão na padaria ali uma irmã na padaria isso vai acontecer quando você está com a sua família então para mim particularmente não se separe em momento nenhum e as duas atividades só se reforçam e se potencializam maravilha esse foi Tiago El Ninho que junto com o GOG nessa parceira inédita estão lançando justamente nessa quarta-feira um novo trabalho junto Sankofa um EP que conta com a participação de Renato Matos Monique Brito e o deputado estadual no Paraná Renato Freitas a gente vai encerrar essa conversa que foi linda demais agradecendo os dois e também ouvindo mais um trecho do Sankofa que está disponível por aí escutem Tiago El Ninho GOG Monique Brito Corre menino Corre menino Corre menino Até que eu chegar Na prazão de sonhos de todo menino Que bom coração merece morar Corre menino Corre menino Corre menino Até que eu chegar Na prazão de sonhos De todo menino Que bom coração Merece morar Para a festa da minha alma eu vou viver de sonhos Talvez por isso ultimamente Programa Bem Viver Sua edição diária sobre saúde bem-estar comida e agroecologia Bora relembrar então um recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária regional educativa enfim onde você estiver o Bem Viver vai até você por meio do nosso e-mail é só se cadastrar que você recebe diariamente o nosso programa em primeira mão com antecedência para justamente veicular ele aí na sua iniciativa na sua rádio vai ser uma alegria imensa saber que ele está chegando por aí são mais de 400 emissoras que todos os dias nos ajudam nessa missão tão importante de botar o Bem Viver para repercutir de norte a sul de leste a oeste do país bom se você tem interesse e disponibilidade faz o seguinte vai em rádio brasilidefato.com.br e lá você clica em como se é uma rádio parceira que tem o caminho para você entrar junto com a gente nessa Bom, vamos atualizar então sobre a vitória de Nicolás Maduro vamos falar mais sobre as eleições na Venezuela ontem o presidente Lula pela primeira vez se manifestou sobre o processo eleitoral em entrevista à TV Centro-América do Mato Grosso o presidente disse que não vê nada de anormal até agora não tem nada de grave não tem nada assustador eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a terceira guerra mundial não tem nada de anormal teve uma eleição teve uma pessoa que disse que teve 51% teve outra pessoa que disse que teve 45% sabe um concorda outro não entra na justiça a justiça faz Lula também cobrou a divulgação das atas da votação para pôr ponto final nesse debate a hora que tiver apresentadas as atas e for consagrada que a ata é verdadeira sabe todos nós temos a obrigação de reconhecer o resultado eleitoral na Venezuela há uma proposta que está sendo feita de que Brasil México e Colômbia assinasse uma nota conjunta eu acho que não é necessário muita coisa não é necessário pelo seguinte o presidente Maduro sabe ele sabe perfeitamente bem que quanto mais transparência houver mais chance ele terá de ter tranquilidade para governar a Venezuela porque nós nós eu enquanto cidadão sabe do planeta terra enquanto cidadão brasileiro enquanto indêncio eu acho que é preciso acabar com a ingerência externa nos outros países eu acho que a Venezuela tem o direito sabe de construir o seu modelo de crescimento sem que haja bloqueio sabe um bloqueio que mata Cuba há 70 anos um bloqueio que penaliza o Irã um bloqueio que penaliza a Venezuela para você parar com isso cada um constrói o seu processo democrático cada um tem o seu processo eleitoral para entender melhor a situação como um todo a gente vai ouvir agora o nosso coordenador de jornalismo internacional Lucas Stenislau ele esteve no central do Brasil como você sabe o nosso programa de parceria entre o Brasil de fato e a TVT vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre a partir da uma hora da tarde e também pela internet bom Lucas Stenislau conversou com a apresentadora Luana Ibelli justamente sobre como anda esse processo eleitoral sobre as atualizações sobre tudo que a gente tem dúvida e a gente vai entender agora na explicação que ele concedeu isso aí bom Lucas a gente acabou de ver no giro de notícias que existe toda uma polêmica em torno das atas de votação então para começar eu queria que você explicasse para a gente como que é o sistema eleitoral lá na Venezuela e o que está acontecendo agora Pois é Luana é importante a gente entender que o sistema eleitoral venezuelano tem algumas diferenças com o brasileiro a Venezuela utiliza a urna eletrônica como agente mas ela também tem um sistema de contraprova que é impresso então quando você realiza o seu voto ali numa urna numa telinha até touch screen você escolhe a fotinha do candidato ali a urna emite um comprovante impresso que você deposita também numa urna física em papel esses papeizinhos papelitos no espanhol esses papeizinhos são utilizados depois por uma contraprova uma auditoria melhor dizendo como o Conselho Nacional Eleitoral chama essa auditoria feita de maneira aleatória por sorteio escolhendo 54% das urnas isso ainda não foi feito e também os boletins de urna que cada urna eletrônica imprime ao final de votação contendo a totalização dos votos também ainda não foi divulgado pelo CNE como você bem disse eu acho legal Luana a gente relembrar um pouco da cronologia do domingo logo que saíram os resultados divulgados pelo CNE para a gente entender um pouco qual foi essa guerra de versões que a oposição está colocando ali passava já da uma hora da manhã do horário de Brasília quando o CNE deu como reeleito o presidente Nicolás Maduro com 80% das urnas apuradas já uma tendência irreversível o Maduro foi a público deu o discurso de vitória em frente a apoiadores ali na sede do governo e logo em sequência do fim do discurso do Maduro a oposição se manifestou dizendo que tinha outros resultados que essas atas que a urna eletrônica teria imprimido nos locais de votação que a oposição teve acesso davam outros resultados não especificou muito bem a quantidade de atas que teria mas disse que era outro resultado e não reconhece o resultado do CNE ontem o Maduro volta a público dizendo que o resultado era claro que o CNE tinha razão e que ele estava reeleito à noite a oposição volta da outra da outra da outra informe com a Maria Corina e o Edmundo dizendo que aí sim eles dão um número de atas que supostamente eles teriam acesso 73% dessas atas de boletins de urna e ali eles dizem que o Edmundo teria mais de 6 milhões de votos o que dá mais de 2 milhões de votos de diferença no resultado dado pelo CNE então é uma guerra de versões não está muito claro ainda como a oposição vai apresentar esses números que diz que tem não apresentou até agora nenhuma evidência física dessas atas fotos, vídeos enfim não tem nenhuma prova ainda dessa contra dessa contra contagem dessa contra narrativa que a oposição está colocando a gente precisa ficar de olho para ver como é que a oposição vai provar o que está dizendo agora falando em oposição Lucas está tendo uma série de manifestações aí convocadas por essa oposição que questionam o resultado eleitoral e não é a primeira vez que isso acontece por lá não é Luana o cenário está muito parecido com dois momentos específicos da história recente da Venezuela e aí acho que a gente tem que voltar 11 anos na linha do tempo em 2013 que foi a última eleição presidencial que esse setor extremista da oposição participou 2018 que foi a última presidencial antes desse ano a oposição boicotou essa votação então em 2013 eles participam com o candidato Henrique Capriles e ali Henrique Capriles pede justamente para Nicolás Maduro a primeira eleição de Maduro que Maduro participou e ali como herdeiro do Chaves essa coisa de passagem de bastão Capriles perde a eleição por uma margem mínima de votos e desconhece o resultado não reconhece a autenticidade desses números e convoca a população para ir às ruas protestar mais ou menos num cenário muito parecido com o que a gente vê hoje essa oposição não reconhecendo e chamando para as ruas um ano depois em 2014 a gente tem um fenômeno social que na Venezuela é chamado de Guarimbas que são protestos violentos dessa oposição convocados por essa oposição o Capriles inclusive depois vai se arrepender de ter convocado ele diz publicamente me arrependo de ter convocado o povo para ir às ruas porque o que a gente vê em 2014 é uma série de protestos violentos que atingem sedes de partidos de esquerda órgãos públicos prédios públicos escritórios locais do CNE do Conselho Eleitoral escritórios do Ministério Público tem alvos muito específicos essas manifestações que vão resultar em mortos e feridos o cenário volta a se repetir em 2017 quando Maria Corina também já era líder da oposição um cenário muito parecido também que deixou várias pessoas mortas e feridas por violência inclusive dos opositores que estavam nas ruas então o cenário está muito parecido com dois episódios da história venezuelana recente Oi pessoal eu sou Rosana Fernandes da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes e hoje eu tenho um convite especial para você a Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora desde 2005 mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes acesse www.amigos.enff.org.br e saiba mais Vamos voltar para o Brasil seguir falando de eleições mas agora municipais no Ceará pesquisadores analisam como os debates de gênero e raça vão afetar as eleições municipais deste ano o jornalista Francisco Barbosa do Brasil de Fato Ceará conversou com a socióloga e cientista política Paula Vieira que é também professora universitária e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política Eleições e Mídia tudo isso da Universidade Federal do Ceará Bom, a professora apontou que as pautas de gênero e raça nas perspectivas eleitorais vem tomando relevância nas candidaturas A perspectiva de debates de gênero e raça nas eleições municipais deste ano são pautas que vem sendo trabalhadas já há alguns anos não é recente tanto é que a previsão de cotas nós temos a previsão de cotas de gênero e mais anterior e agora mais recente nos últimos anos nós temos a previsão de cotas de gênero e raça para as candidaturas então essa pauta ela vem sendo levantada nas últimas eleições e tendo a observar o que eu estou observando é que as candidaturas elas estão sendo construídas quando atendem a isso trazendo essas pautas de gênero e de raça tanto para progressistas como para pessoa para os grupos mais conservadores de direita e extrema direita aqui no Brasil ou seja essas são pautas que são bem relevantes para a própria configuração para a dinâmica de candidaturas para a competição dessas candidaturas então as pautas elas vêm elas vêm com alguma visibilidade e tem uma relevância na medida que faz parte do desenho da competição que será traçada nas eleições e o que é que eu falo quando eu digo o desenho das estratégias porque os partidos como estão os partidos e as federações obrigatoriamente na verdade são os partidos mais do que as federações tem que obrigatoriamente ter essas candidaturas ter o mínimo de candidaturas tem que respeitar essa legislação então acaba que é necessário também que dê visibilidade a essas candidaturas A pesquisadora do laboratório de estudo sobre política eleições e mídia da Universidade Federal do Ceará destacou também as nuances e diferenças entre os debates de gênero e raça no processo eleitoral em candidaturas progressistas e conservadoras Quando a gente fala já para a prefeitura para as candidaturas majoritárias esse tema ele vai entrar também ele vai entrar porque principalmente os grupos mais progressistas eles têm dado força e ênfase ao ponto de chegar na opinião pública principalmente quando a gente fala do debate de gênero que é um debate mais consolidado em que há uma maior adesão a esse debate de gênero mais do que de raça isso aí é realmente a captura do debate de raça eu tendo a observar que ficam mais nas candidaturas progressistas as de gênero como é que elas podem ser trabalhadas e como é que elas podem aparecer escolha de vices prefeitos principalmente a escolha de vices prefeitos ou vice-prefeitar então as vices prefeitas tem uma tendência a colocar para o que para atender exatamente a essa demanda da opinião pública por mulheres e aí é tanto para as candidaturas progressistas como para direito e de extrema direita o que eu venho observando é um aumento das candidaturas de extrema direita principalmente para o legislativo por que que eu digo principalmente para o legislativo porque para a disputa majoritária como há um maior entendimento de que o capital político ele vai ser mais forte independente da questão de gênero então se tende a fazer uma reprodução das lideranças que já tem algum tipo de capital político e como para ter capital político é necessário estar na cena política a tendência é que os homens que estão há mais tempo assumam esse lugar e aí na majoritária as mulheres vão para vice candidaturas de vice ou para as candidaturas de legislativas e aí tem um ponto importante há um aumento das candidaturas de direita e de extrema direita no que diz respeito a gênero raça eles não capturam tanto esse debate eles não fazem essa captura do debate mas de gênero sim temos aí a defesa do primeiro damismo nessa perspectiva mais de assistência do cuidado a frente a frente do cuidado numa disputa pelo que se entende de direitos humanos como por exemplo é o caso da bichelle bolsonaro quando a gente pensa numa liderança que é nacional de gênero e que está ganhando espaço da mares enfim e que vem se reproduzindo local com mais mulheres que estão nas igrejas evangélicas e estão candidatas que são mais conservadoras e estão candidatas estão ligadas a uma religiosidade a esse conservadorismo vindo do religioso então em termos de gênero a direita e a extrema direita vão trazer esse tema para mostrar que tem representantes para mostrar que estão diante do debate e que estão respondendo a essa demanda mas já fazendo essa essa distinção entre o que é as mulheres conservadoras de direita e extrema direita e a validação dessas candidaturas como a perspectiva de gênero e eleitoral e as mulheres progressistas marcando essa diferença com as mulheres progressistas diante dos inúmeros feminismos que existem Um tema também para ter atenção são as violências políticas de gênero que infelizmente ainda são uma realidade no país A Defensora Pública do Estado do Ceará assinou o Pacto para a Prevenção à Violência Política de Gênero que visa garantir a segurança e a participação igualitária entre homens e mulheres nas eleições do Estado O programa é resultado de uma parceria entre diversos órgãos e entidades como por exemplo o Tribunal Regional Eleitoral a Defensoria Pública do Ceará a Secretaria de Mulheres do Estado além do Ministério Público OAB entre outros Bom, vamos para o Paraná agora? Fala sobre arte e cultura Olha só que bacana gente A segunda mostra de cinema negro de Londrina está com inscrições abertas As obras As obras para a mostra podem ser inscritas em quatro categorias sendo cinema negro popular comunitário indígena e infantil A gente vai saber mais informações com Letícia Holanda A mostra de cinema negro de Londrina chega à segunda edição e será realizada em formato não competitivo O objetivo é proporcionar o acesso e divulgação de filmes brasileiros inspirados na narrativa do cinema popular e do cinema negro Além disso tem a ideia de propor debates em torno da cultura cinematográfica antirracista e comunitária As obras podem ser inseridas em quatro linhas de abordagem cinema negro cinema popular comunitário cinema indígena e cinema infantil As abordagens dialogam com produções fora do eixo de cinema para exploração comercial Outro aspecto é que as produções trazem perspectivas não hegemônicas visões críticas ou narrativas de sujeitos comumente silenciados A intenção de acordo com os organizadores é fomentar espaços de veiculação e debates em torno de produções independentes e suas temáticas A primeira edição da mostra aconteceu em maio de 2023 como desdobramento de uma palestra sobre cinema negro organizado pela COCINE o coletivo de cinema negro O palestrante convidado foi Ari Cândido Fernandes primeiro cineasta negro londrinense e pioneiro do cine clubismo da cidade O COCINE surgiu em março de 2022 com a missão de assistir pesquisar e debater sobre o cinema popular comunitário e antirracista Logo no primeiro ano de existência organizou encontros mensais de cineclube na Vila Cultural Casa da Vila Em 2023 veio o curso de introdução à produção cinematográfica com foco em documentário E foi nesse contexto que ocorreu a primeira edição da mostra de cinema negro Neste ano o COCINE realiza a segunda edição da oficina de cinema popular agora com foco em cinema ficcional e a segunda edição da mostra de cinema negro de Londrina As inscrições online continuam até o dia 10 de agosto O formulário está disponível na versão online desta reportagem no site do Brasil de Fato Da rádio Brasil de Fato com informações da redação no Paraná Locução Letícia Holanda A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Defende o Estado Democrático de Direito a presunção de inocência o devido processo legal e o acesso à justiça A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas Do estudante à juíza Da servidora do sistema de justiça ao defensor público Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias Faça parte da ABJD Entre no site e associe-se abjd.org.br Organizações da sociedade civil e indígenas anunciaram no início desta semana o rompimento com o grupo de trabalho no Ministério dos Transportes para debater a construção da Ferrogrão um megaprojeto do agronegócio que pode devastar 50 mil quilômetros quadrados da Amazônia O grupo de trabalho foi criado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal o SCF com o objetivo de discutir a atualização de estudos de impacto socioambiental da Ferrogrão sobre as populações tradicionais afetadas A gente vai saber mais detalhes sobre essa movimentação dessas comunidades indígenas Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos Organizações da sociedade civil e indígenas anunciaram o rompimento do GT o grupo de trabalho no Ministério dos Transportes para debater a construção da Ferrogrão um megaprojeto do agronegócio brasileiro que pode devastar 50 mil quilômetros quadrados de Amazônia Numa carta entregue a pasta do governo federal o Instituto Cabu a rede Xingu Mais a aliança Ferrogrão Não e o PSOL decidiram se retirar do grupo e denunciar a falta de transparência e diálogo com as organizações da sociedade civil O grupo de trabalho foi criado a partir de uma decisão do STF o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discutir a atualização dos estudos de impacto socioambiental da ferrogrão sobre as populações tradicionais afetadas mas segundo as organizações o que deveria ser um espaço com participação da sociedade dependeu da mobilização logística das próprias organizações e movimentos para assegurar suas presenças e o que deveria ser um espaço de debates profundos terminou segundo os movimentos sendo um ambiente secundarizado e sem ressonância nos processos de tomada de decisão a carta afirma que as organizações foram surpreendidas na semana passada com a informação de que a ANTT a Agência Nacional de Transportes Terrestres tinha anunciado a previsão de leilões para a construção da ferrovia para 2026 no documento as entidades manifestam discordância e profunda preocupação pelo tratamento dado ao tema as organizações pedem que o governo brasileiro reconheça a inconstitucionalidade do traçado da ferrogrão e cancele o empreendimento abre aspas do mesmo modo é urgente promover a regularização fundiária titulação de territórios quilombolas demarcação das terras indígenas e a execução do plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia legal na região o texto diz ainda que projetos de infraestrutura e logística não podem seguir promovendo a destruição da Amazônia do Cerrado e do futuro de todos abre aspas nós não comemos soja a gente não se alimenta de soja a gente quer apenas água limpa e floresta em pé fecha aspas a declaração foi feita ao Brasil de fato por Alessandra Corapi Munduruku coordenadora da associação indígena Pariri a decisão de se retirar do GT o grupo de trabalho demonstra insatisfação das organizações indígenas em relação ao andamento de projetos do governo que tem impactos diretos nas populações tradicionais Alessandra Munduruku afirmou ainda que o próprio presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva é responsável pela situação por privilegiar segundo ela setores do agronegócio brasileiro em detrimento dos povos originários a ferrogrão é um mega projeto de rodovia com quase mil quilômetros que pretende ligar Sinop no Mato Grosso até Miritituba no Pará passando por Itaituba no mesmo estado com um custo estimado de 24 bilhões de reais o projeto é promovido por grandes corporações produtoras de milho e soja na região que pretendem baratear a exportação dos grãos as organizações afirmam que estudos de impacto realizados até o momento são falhos ignoram impactos sinérgicos e cumulativos e desrespeitam o referido direito à consulta dos povos e comunidades afetadas segundo a carta a ferrovia resultaria no desmatamento de mais de dois mil quilômetros quadrados de floresta nativa impactando quatro milhões e novecentos mil hectares de áreas protegidas o que afetaria ao menos dezesseis terras indígenas e diversos quilombos e comunidades tradicionais tudo isso ainda de acordo com o texto para aumentar os lucros de grandes empresas transnacionais exportadoras de soja e milho em nota a agência nacional de transportes terrestres informou que de acordo com a decisão judicial de 15 de março de 2021 foi determinada a suspensão dos efeitos da lei 13.452 de 2017 e dos processos relacionados a ferrogrão contudo apesar da suspensão do andamento do processo de outorga em sede judicial o projeto continua sob acompanhamento da atualização do EVTEA que é o estudo de viabilidade técnica econômica e ambiental com a participação de servidores em reuniões do GT de acordo com a portaria 994 de 2023 atuando a ANNTT como entidade de apoio técnico regulatório dentro de suas competências a nota diz ainda que abre aspas quanto ao cronograma de leilões trata-se de uma demanda de planejamento da administração pública com regras definidas por leis e decretos fecha aspas segundo a agência no momento não há previsões quanto ao cronograma do leilão o Brasil de fato entrou em contato com o ministério dos transportes e com a secretaria de comunicação social do governo a SECOM para comentar o teor das críticas em resposta a pasta afirma que recebeu a decisão com surpresa e que o grupo de trabalho tem atuado na defesa do debate democrático ainda de acordo com o ministério dos transportes os estudos ainda estão em fase de validação pela infra-SA após o supremo tribunal federal autorizar a atualização dos mesmos e serão apresentados à sociedade civil a pasta reafirmou o compromisso com o diálogo e abre aspas a participação social para a melhoria do planejamento da infraestrutura de transportes do país fecha aspas da rádio Brasil de fato com reportagem de Leonardo Fernandes em Brasília locução Douglas Matos agora a gente volta a falar de Olimpíadas aqui no Bem Viver mas com um conteúdo diferente escuta só as Olimpíadas se tornaram também um local de visibilidade em relação a posicionamentos políticos no cenário internacional o podcast 3x4 do Brasil de fato todo mundo conhece muito bem né abordou como o esporte especialmente nas Olimpíadas tem sido usado por nações socialistas e de esquerda no intuito de se posicionar politicamente e disputar a hegemonia na geopolítica os jornalistas Nara Lacerda e Igor Carvalho conversaram sobre o tema com o historiador Victor Andrade de Melo ele é professor do programa de pós-graduação em história comparada da UFRJ e também coordenador de esporte laboratório de história do esporte do lazer bom para o professor a hegemonia esportiva muda conforme a política e a economia se transformam a gente vai ouvir um pouquinho a opinião do professor sobre se as Olimpíadas são usadas politicamente pelos países de uma forma geral a resposta poderia ser simples assim sim e muito e desde sempre o que acontece é que os Jogos Olímpicos eles surgem no final do século XIX esses Jogos Olímpicos os Jogos Olímpicos modernos supostamente inspirados nos Jogos Olímpicos da Antiguidade grega só supostamente inspirados porque eles tem muito pouco a ver com o que acontecia na Antiguidade grega e os Jogos Olímpicos na verdade eles também fazem parte de um movimento de internacionalização em várias esferas então entre o final do século XIX e início do século XX a gente tem vários movimentos de busca de articulação entre países e nações por exemplo a Cruz Vermelha a busca de uma língua em comum o Esperanto por exemplo o movimento escoteiro por exemplo a Internacional Socialista e também aí no âmbito esportivo a busca da articulação para celebração de um evento esportivo que supostamente significasse a união entre os povos entre os países no espírito original a competição não seria entre países deveria ser entre atletas o que ocorre é que a gente vê desde o início uma grande celebração da ideia de Estado-nação os atletas competem por países com bandeiras dos seus países quando ganham toca o hino dos países mesmo que o Comitê Olímpico nem sempre reconheça o quadro de medalhas ao enfrentamento entre países e por isso então os países também a busca de se consolidar enquanto nação mobilizaram os Jogos Olímpicos e vários eventos esportivos pelo menos em duas dimensões uma interna você gera um fator de identidade nacional então as pessoas daquele país acabam celebrando aquele país assim quando vem o seu hino tocar sua bandeira subir no mastro as vitórias do seu país e da mesma medida que tem o fator interno então que é a busca de forjar uma identidade nacional tem também a alteridade que ajuda a forjar a identidade nacional isso quer dizer o enfrentamento com outros países no cenário internacional em muitas ocasiões para ressaltar possíveis vantagens ou possíveis características positivas de uma determinada nação esse uso político sempre existiu mas ficou muito caracterizado nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 quando explicitamente o Hitler utilizou os Jogos Olímpicos para difundir o seu ideário e se projetar no cenário mundial alguns anos antes da explosão da primeira grande guerra ele foi o uso político dos Jogos Olímpicos e do esporte foi se reconfigurando no decorrer do tempo conforme foi mudando a própria visão de política então eu diria que nos dias de hoje ele tem um uso político mais para questões por exemplo de gênero de orientação sexual de raça até mesmo mais do que a dos Estados e nação como foi num passado mais recente falando sobre países de esquerda e Olimpíadas lembramos logo então da União Soviética né gente porque em 1956 a União Soviética que anteriormente tinha deixado de disputar as Olimpíadas volta a competir os Jogos e se torna uma potência olímpica o professor Victor Andrade trouxe na conversa também um pouco desse tema para a gente entender o contexto então houve investimentos tanto o bloco socialista investiu profundamente investimentos estatais profundos no esporte houve investimento também no esporte de massa no esporte como direito para o grande conjunto da população mas houve um forte investimento nas equipes de ponta nas equipes de alta performance para que esse enfrentamento no cenário internacional também pudesse ser representado como um sinal do avanço que o regime possibilitaria para esses países então é possível dizer que a partir de determinado momento da Guerra Fria e até o final da Guerra Fria o campo esportivo foi um dos principais campos de embate simbólico entre os dois blocos ali que estavam constituídos então eu acho que a diferença significativa é que nos países socialistas foi um investimento de Estado e nos países capitalistas havia um forte investimento de Estado mas também havia investimento privado esse papo de que tem países que só tem investimento privado isso não existe nem nos Estados Unidos o Estado sempre é convocado de alguma maneira para participar desse cenário o professor explicou também a importância do esporte na formação social dos países na conversa foi ressaltado o desempenho de Cuba nas Olimpíadas de uma forma sempre surpreendente apesar do baixo potencial que o país tem de investimento financeiro a gente vai ouvir o historiador sobre esse tema de desempenho dos atletas das equipes cubanas poderia ter uma série de explicações técnicas eu vou te dar para mim o que é a explicação política um país que tem saúde para toda a população um país que tem educação para toda a população um país que tem acesso com isso eu não estou aqui fechando os olhos para os problemas que a experiência cubana tem eu só estou dizendo o seguinte com todos os problemas que a experiência cubana tem foi garantido comida para a população foi garantido saúde para a população foi garantido educação para a população foi garantido esporte para a população e foi garantido um monte de medalha para a população acho que é um pouco isso que a gente quer o historiador enfatizou na conversa que embora as medalhas olímpicas sejam celebradas a verdadeira vitória está na inclusão social e no acesso ao esporte como um direito universal eu não sou contra o mercado atuar no esporte pelo contrário eu acho que a gente tem que utilizar o mercado no esporte mas a partir do interesse público isso é fundamental com um estado forte que garanta efetivamente um projeto olímpico e um projeto de formação de talentos que não massacre os cidadãos e fundamentalmente garanta um projeto de esporte que se constitui enquanto direito social para o grande conjunto da população articulado com melhorias do sistema de educação de saúde de cidade mais inclusiva sempre pensar o seguinte qual o melhor campo esportivo que tem a cidade quando a gente tem uma rua bacana a gente anda de bicicleta quando a gente tem uma casa bacana a gente pode viver quando a gente não precisa viver com violência pública a gente pode utilizar a rua então assim eu vou ficar aqui acompanhando como sempre torcendo pela pela seleção brasileira de todas as as modalidades mas torcendo para que sejam jogos bonitos tomara que a gente tenha muitas medalhas esportivas mas tomara que a gente continue caminhando para não ter mais algumas medalhas horríveis eu não quero mais para o nosso país medalha da fome eu não quero mais para o nosso país medalha de jovens negros sendo massacrados nas comunidades medalha de racismo no esporte eu não quero mais para esse país medalha de racismo então não adianta ter medalhas esportivas se a gente ainda continuar portando no peito essas medalhas lamentáveis a gente precisa de fato que o esporte seja resultado de um investimento social profundo e um reconhecimento quanto direito da população em todos os anos lembrando que você pode conferir essa conversa completa toda a edição do podcast 3x4 seja no site do Brasil de Fato ou nas principais plataformas de podcast e a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui lembrando que a gente está de volta amanhã sim a partir das 11 horas da manhã a gente chega pela internet por meio da rádio Brasil de Fato .com.br para o mundo inteiro nos ouvir logo depois a uma da tarde é vez da nossa parceira RBA a Rádio Brasil atual 98,9 FM transmitiu nosso programa aqui em São Paulo lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por saarem com a gente lembrando que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify Deezer iTunes e Google Podcast apresentação deste programa de Lucas Weber roteiro de Amanda Sampaio edição e produção de Camila Guiari e Douglas Matos trabalhos técnicos de Lua Gatinoni Edição Oliveira e André Paroche coordenação de rádio TV Muniz e Ravena diretora de programas de áudio Camila Salmazio direção executiva Nina Fidelis apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato até amanhã gente tchau tchau você ouviu o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia produção Rádio Brasil de Fato